E hoje é dia de baile, só prazer inocente, hoje está calente, tá querendo dançar. E hoje é dia de baile, só prazer inocente, hoje está calente, tá querendo dançar. E hoje é dia de baile, só prazer inocente, hoje está calente, tá querendo dançar. Mani escuta o pagodão, e ela desce, e ela desce, que ela desce, que ela desce, que ela desce, na frente do paredão. Vai descendo, vai Na frente do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Na frente do paredão Como é que se desce? Na frente do paredão Hoje é dia de hoje Hoje é dia de hoje Só pra se não sentir bem Onde está a gente? Vem com a risca do paredão E ela desce, e ela desce, e ela Vai descendo, novinha Vai, vai, vai Na frente do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Tu, 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 tu Eu na frente do paredão Hoje é, mãe Eu na frente do paredão Hoje é dia de binding Só pra se não sentir Hoje está carente Tá querendo? E hoje é dia de hoje Só pra se não sentir Hoje está carente Tá querendo? E ela desce, e ela desce, e ela Vai descendo novinha, vai Ela é vento do paredão Ela é vento do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Ela é vento do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai decisão Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Seu amigo da zorra aqui, ó Ele tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaladinho Gente, ela tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaladinho, mãe Muito danada Ai, mas elas gostam de cantar com seu shortinho Muitos acham que é o calor Elas gostam, elas gostam Tocam pra cima, pra cima Eu não tô bem aí, tô a mentira, não Para a bola, para a bola, para a bola, para a bola Let's hear it! Lequecidez Ela tá, ela tá mãe, mãe Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaladinho Tô sabendo, viu, cê deu nada Ela tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaladinho Cruva de escrava! Mas elas gostam de casar com seu shortinho Muitos acham até pegar o seu pé frio Elas gostam Elas gostam Elas, 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 elas Bota pra cima, bota pra cima Eu não tô nem aí, tô a mentira já Lequecidez 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 Conquistando o Brasil Eu vou fazer uma serenata Só pra que venha se apelada Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Aí, novinha, aí, ó Vai Por apertadão Aí, ó, pra nascer, viu? É pra nascer, novinha Vai Todo mundo Vai Bota a mãozinha na cabeça e desce Vai O chão, chão Rapentando o chão Chão, chão Rapentando o chão Chão, chão Rapentando o chão Chão, chão Olha o rapetão, aí, ó O rapetão, tão Vai, Delícia, desce, vai Vai, Delícia, desce, vai Todo mundo, vai Eu vou fazer uma serenata Só pra que venha se apelada Eu vou fazer uma serenata Aí, ó Rapentão, tão Rapentão no chão Vai no chão, vai no chão É Porta pra descer, vai Do chão, aí Do chão, chão Rapentão no chão, chão Rapentão no chão, chão Rapentão no chão Cuida Cê liga ou tá zoa? Vai no rapetão, aí Rapentão, tão Rapentão no chão Rapentão, tão Rapentão no chão, tão Rapentão no chão, tão Rapentão no chão Fora a viola da zorra Vem comigo assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Já cheguei no contato, hoje tem branca, branca, morena, pequena e grandona Tem uma bela notícia aqui perto do mundo hoje Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, vai Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Olha o sinozinho na batedeira aí, vai Vai na batedeira, na batedeira, na batedeira, na batedeira, toma aqui, toma aqui Vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira Deixa eu cantar, vem aqui ó Hoje a festa é na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, de casorra com mais uma bomba Black CDs Black CDs A galera faz a batedeira, nego da sorra Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Olha o sinozinho na batedeira, vai, vai, vai na batedeira, na batedeira, na batedeira, na batedeira. Mais na batedeira, na batedeira, na batedeira, na batedeira, clora a viola na zona. LEXCDES Piscinando da Zorra, viu? Black CDs Conquistando o Brasil A sotinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Piscinando da Zorra Quando bebe ela é um perigo Chega o seu pai Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de taquila é santinha Se acabou a bebida é santinha Se pergunte a Zorra Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de taquila é santinha Se acabou a bebida é santinha E abastece que ela desce Abastece o cão Vem comigo assim Vem comigo assim A sotinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Black CDs Sai do chão Bota essa surra pra cima Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de daquila é santinha Se acabou a bebida é santinha Se acabou a bebida é santinha Com a garrafa de uísque é santinha Com a garrafa de daquila é santinha Se acabou a bebida E abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce Desce Um, dois, vem que vem Com a garrafa de uísca só tinha Com a garrafa de daquila só tinha Se acabou a bebida só tinha Lexidez Lexidez Conquistando o Brasil E foi pro baile muito louca A fim de se morrer Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca A fim de se morrer Só tem 18 anos O que vai acontecer Se, se, o que vai Vai dar PT Vai, vai Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar Mistura aí Mistura tranquilo Esse bode carina vai em raza Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar tempo da sola Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Lexidez Lexidez E com a garrafa de uísca E com a garrafa de uísca E foi pro baile muito louca A fim de se morrer Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca A fim de se morrer O que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar PT Vai 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 dar Vai dar Mistura Tec Do uísca E bode carina vai em raza Vai dar Vai dar PT Vai dar 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 Black Citys 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 A CIDADE NO BRASIL